Trânsito Cidadão Trânsito Cidadão Trânsito Cidadão Trânsito Cidadão e deixe a coluna do carro que ele está conduzindo alinhada com a coluna do protótipo. Esse momento é de ele parar, engrenar a marcha aré e fazer a colocação do veículo. Então, seria o quê? Nós usamos deixar coluna com coluna. A coluna da porta do teu veículo com a coluna da porta do veículo que você vai usar como base, como referência. Só que sempre a gente tem que ter em mente que na baliza, na prática, vamos falar assim, na prova prática, o aluno vai ter aquele espaço. Agora, de repente, na rua, ele não vai encontrar dois veículos que estejam em uma distância de cinco metros para que ele possa alinhar e colocar o veículo dele. Então, ele tem que fazer essa leitura. Por exemplo, se ele tem um Uno e o outro carro é uma caminhonete, esse lance de alinhar a porta com porta não vai funcionar, né? Ele vai dar diferença. Vai dar diferença. Vai dar diferença. Porque o veículo, a caminhonete por si, ela é maior. Então, a gente usa no teste prático essa sequência, né? E no dia a dia, ele vai poder usar a sequência. Só que ele tem que ter em mente que, de repente, o espaço dos veículos a qual ele quer estacionar o dele não é o mesmo daquela forma que ele aprendeu na distância. A distância, a gente quer falar, né? Aí tá. Ele alinhou, então, coluna com coluna ou colocou o carro aí nessa distância que seria de um carro igual o dele, de uma coluna de um carro igual o dele, né? Alinhou. Aí, como que é a manobra com o volante e até quando que ele vai na marcha ré? Ele vai virar o volante para o lado direito, né? Sempre você vai usar o volante para o lado ao qual você quer entrar. Então, independente que seja para frente ou para trás, né? Nesse caso, coluna com coluna, o volante para o lado direito, engata a marcha ré. E você vai dar marcha ré até o momento em que você não enxerga mais o protótipo traseiro no retrovisor interno. Entendi. Então, você vai dando o ré acompanhando no retrovisor, aquele retrovisor de dentro do carro, né? Isso, o retrovisor interno. A partir do momento em que você não enxergar mais a frente do protótipo traseiro nesse retrovisor, você pode parar o veículo e virar para o lado esquerdo e continuar dando marcha ré que ele vai alinhar com o meio fio. Entendi. Então, o protótipo que tem que sumir é aquele do lado direito. Tem dois, né? Atrás. É o protótipo traseiro, né? Isso, traseiro. Mas atrás também tem dois, né? Ou só tem um? Eu não lembro mais. Protótipo, um só. Só um? Só um. Então, quando ele for fazer a manobra sem ser na prova, não vai ter esse protótipo, vai ter um carro. Vai ser um carro. E qual que é o momento em que ele tem que, então, parar de dar ré com o volante para a direita e passar a dar para a esquerda? A partir do momento em que ele não avistar mais o carro que está na parte de trás do veículo dele, a partir do momento em que ele não avistar mais esse veículo no retrovisor interno, ele para. O veículo tem que sumir completamente do retrovisor quando ele estiver dando ré. Do retrovisor interno, né? Entendi. Aí ele vira o volante para o lado esquerdo. Mas sempre lembrando, né? A questão da distância, né? De repente esse veículo não esteja nos cinco metros, esteja a mais ou esteja a menos. Entendi, entendi. Não tem erro. O carro encaixa perfeitamente. Se estiver dentro dessa distância, é claro que a prática vai levar à perfeição, né? Quanto mais você balizar, mais você praticar, melhor. Melhor será a sua prática, a sua perícia, vamos falar assim. Então, com o passar dos tempos, a gente vai acabar adquirindo isso, né? Inicialmente, falar assim é fácil, mas fazer as pessoas percebem que não é tão fácil, né? Porém, com a prática tudo se ajusta, né? Sim, é verdade. Agora, o que não pode acontecer na hora que for estacionar, na hora que for balizar o carro? Eu sei que tem um lance com o meio-fio, né? Não pode subir o pneu no meio-fio, é isso? Exato. O meio-fio, você pode encostar com o pneu ao meio-fio, né? Você não pode subir. Uma vez que o candidato subir no meio-fio, ele está eliminado. Então, ele pode encostar. Até a gente pede para que encoste, né? Para ter uma base, uma certeza que o aluno precisa sentir no pé. A hora que o cara vai encostar, ele vai perceber que o motor vai forçar. Então, é o momento de parar. Esse momento que ele encosta, que ele percebe, é que ele volta, então, para o lado esquerdo? Aí, ele vira para o lado direito e vai para a frente. Entendi. Entendi. E a distância do meio-fio para o carro? Na hora que terminou de estacionar, tem que ficar como? No teste prático, para a primeira habilitação, ao lado do meio-fio tem uma faixa de cor amarela. O pneu do carro precisa ficar sobre essa faixa. E isso dá qual distância do meio-fio? Vai dar a média de 30 centímetros. Ele precisa ficar em cima dessa faixa. Ele não pode ficar fora da faixa amarela. Se ele ficar fora, ele vai estar afastado. Aí, não vai estar dentro do que se deseja, né? Agora, ali no dia a dia mesmo, existe alguma multa em relação a ficar muito longe do meio-fio? Tem multas a partir de meio-metro, né? Multa de natureza leve. E se for mais de um metro, daí já é multa de natureza grave, né? É multa pesada já, então. É que a pessoa precisa sempre estar ciente que o espaço que ela vai usar na pista, ela está comprometendo aos usuários. Usar ela pode. Ela não pode imobilizar na pista, né? Então, ela tem que ficar mais próxima ao meio-fio, né? E o pessoal que faz o teste, tem, assim, um tempo mínimo que tem que fazer de treino da baliza ou varia de aluno para aluno? Isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu costumo falar assim, tem alunos que a gente leva para a baliza a partir da oitava, nona, décima aula. São 20 aulas práticas, né? Eu não posso levar um aluno para a baliza que ele não domina os pedais. Ele precisa dominar totalmente os pedais. Porque se ele não domina, é muito fácil dele acabar colidindo no protótipo e assim por diante. E isso pode gerar até um trauma na pessoa. Então, a partir do momento que ele domina os pedais, a gente vai e faz balizas todas as aulas, né? Todos os dias ou quando ele tiver aulas. Duas, três, quatro balizas e daí vamos para a lua. Entendi. Muito bem, então, tivemos aí uma aula via rádio de baliza. Ajuda muito na hora do estacionamento. Tem gente que foge de estacionamento na rua se é esse tipo de estacionamento. Gosto daquele só de viradinho, né? Alguns procuram deixar o carro um pouquinho mais longe do movimento, né? Mas só vai aprender se praticar. É isso aí. Se não, não tem jeito. É isso aí. E é bom saber, né? Porque, afinal de contas, vai precisar estacionar de qualquer jeito. Quando precisar, quando só tiver esse tipo de estacionamento, vai ter que conseguir fazer, né? Evandro, brigadão. Boa semana para você. Boa semana para toda a equipe lá da CFC Santa Helena. Boa volta às aulas. E a gente se vê na semana que vem, beleza? Ok. Combinado, então. 8h46, tivemos aí, então, o nosso quadro Trânsito Cidadão. Trânsito Cidadão.